Olá, amigos que nos acompanham aqui nas lives do TV Channel Network, do nosso canal TV Channel Network. Estamos aqui, mais uma vez, nesta noite de 23 de 6 de 2020. São 7 horas e 35 minutos para mais uma live. Você que nos acompanha aqui no Facebook está vendo ao vivo e a cores aqui mais uma das lives que estamos fazendo, principalmente nessa época da quarentena, ampliando cada vez mais o nosso alcance online. Estamos aqui, com certeza, com mais um grande convidado nessa live especial. Hoje teremos um convidado que vai falar da arte, da cultura, da poesia, música, muita coisa boa para você que nos acompanha sempre aqui na TV Channel Network, certo? Já estamos fazendo aqui o nosso compartilhamento de costume, todo mundo já entrando, já na expectativa aqui de acompanhar daqui a instantes o nosso convidado Luiz Poeta. Poeta de muita arte, de muita cultura, uma personalidade, sem dúvida, reconhecida no meio literário, meio acadêmico e faz parte, com certeza, certeza, aqui com a nossa TV Channel, de elevar a arte e a cultura. Temos aqui mais um compartilhamento, vamos lá, boa noite, bom trabalho de Milson, Tadeu Camargo, opa, todo mundo ligadinho aqui, só fazer um compartilhamento aqui a mais, né? Fazer um compartilhamento aqui a mais e vamos chamar o nosso convidado de hoje. Vamos lá, todo mundo já ligadinho, já entrando, aqui acompanhando muitas pessoas, né? Hoje teremos muitas pessoas aqui nos acompanhando na TV Channel Network. Luiz Poeta, né? Grande Luiz Poeta, sem freios na divulgação da poesia, isso daí, ó. Renato Alves já entrando e vamos chamar o nosso convidado? Vamos lá? Luiz Poeta. Luiz Poeta, muito boa noite. Boa noite, meu irmão. Olha só. Tudo bem? Oi? Olha lá, olha lá. Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza o Epirão e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Ainda não havia para mim, Itali, a sua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza o Epirão e a Avenida São João Tá bom? Ah, e aí? Grande abertura. Seja bem-vindo à TV Channel Network, Luiz. Obrigado, meu irmão. Tudo bem aí com vocês aí? Você, Denise, tá tudo bem aí? Estamos inventando moda Já que você está inventando moda Olha, você vai inventar moda para muita gente, meu amigo O que tem de gente ligada aqui, Luiz? Eu quero já mostrar para você Tadeu Camargo Grande músico Grande músico do Clube da Esquina Isso aí é gente fina, né? Opa, Edmilson Frázio também Boa noite, bom trabalho Renato Alves Renato Alves Grande Luiz Poeta O presidente do meu amigo trovador Fora o chat A Kátia Falcão também ligada O Franklin Dorsa Boa noite, meu amigo poeta Franklin Tecladista, meu parceiro de música Maria Danusa Delvaux Boa noite Estamos aguardando o amigo trovador Cantor, artista, Luiz Poeta Já entrou com tudo, já Clóvis Silva dos Santos O nosso amigo Clóvis também Poeta também Boa noite Grande entrevista A Claudinha Ábido A minha esposa Ligadinha aqui, ó A minha esposa está ligadinha Vamos lá Deixa eu ver aqui Renato Alves aqui Parabéns, Ale Ábido Pela escolha desse entrevistado É 10 Com certeza é 10 Renato é 10 A música anima e une as pessoas A Maria Danusa falou novamente aqui Nossa, é a trovadora de talento A Malu Mourão Estou aqui, Luiz Poeta Olha lá Eu sou uma bela escritora também Uma grande amiga Poxa A Sandra Hasman Meu querido amigo Pessoa brilhante Dona de uma cultura sideral Não vejo você E a esposa linda Desde o aniversário Do Sem Fronteiras Em Florianópolis Beijos nos dois Puxa Olha lá Cícero Gomes Vamos Luiz Meu irmão Isso daí, ó Eu sou um grande Cicinho Tremendo Ativista cultural O Og Lourenço Mauri Boa noite, amigos Grande expectativa Abraços O Og O Og é um amigo Poeta de primeira qualidade Marcos Veiga Boa noite, amigo E o nosso também querido Amigo Edivaldo Rosa Edivaldo Rosa presente O Edivaldo Marcos Veiga É o presidente Da Associação Cultural Encontros Musicais Da qual Eu sou um diretor cultural Marcos Veiga Grande Grande amigo Grande produtor É isso aí E o nosso amigo Aí o Edivaldo Pô, o Edivaldo é Sem legenda Muito boa Edivaldo demais aqui Nosso amigo também Grande poeta Também aqui presente Você tá vendo aí, Luiz Que tá todo mundo ligado No Luiz Poeta, hein Olá E já que tá todo mundo Ligadinho Tá aqui, ó Instagram Luiz Poeta Você entra lá Arroba Luiz Poeta Acha o nosso amigo Trovador Como disse a amiga, né Poeta Músico Acadêmico Escritor Mil e uma utilidades Luiz Poeta Com certeza, Luiz É um grande prazer Tê-lo aqui na TV Channel Network Fazer essa entrevista É sem dúvida Muito especial E já com essa entrada Sua aí Triunfal Já tocando Já tocando Uma música Excepcional Né E já fazendo acontecer Sem dúvida, né É É uma homenagem A vocês Eu amo vocês Obrigado Obrigado a todos Todos agradecem Com certeza, né O pessoal ligadinho aqui, Luiz E a gente falar De arte De cultura Das letras Né É Só mandar mais um aqui Mara Cristina Um abraço musical Luiz Poeta A Mara A gente A Mara A Mara É Grande amiga nossa E Luiz É Fala pra gente aí A gente se conheceu pessoalmente Na Clasp Eu quero mandar um grande abraço Ao Roberto Ferrari Né O nosso Presidente da Clasp O Poeta do Amor E Sem dúvida Grande oportunidade De conhecê-lo pessoalmente Fizemos uma entrevista curtinha Né Mas você Você gostou da entrevista Eu fico contente por isso Abençoado Abençoada Graças a Deus E Luiz Falando de arte E de cultura Né É A época da Da pandemia Da quarentena Todo mundo Guardadinho No seu quadradinho Né E Muita arte E cultura Animando A todos Com certeza A arte E a cultura Nunca foi tão reconhecida Como nesse momento Que estão todos Dentro de suas casas Né De seus cantinhos E A arte nunca foi tão valorizada Né Luiz Fala pra gente A sua opinião Sobre isso Esse dom O Roberto Ferraz Estava falando Há pouco Sobre dons Né O poeta Já nasce Poeta A gente aprimora O armamento Lírico O armamento Rebelde O armamento Afetuoso O armamento Da nossa criatividade Porque Deus nos dá Nos deu esse dom Pra que a gente Diluísse o nosso amor No amor das pessoas E é assim E quantos anos Dentro da arte Luiz Acho que desde que nasceu Né Luiz 20 aninhos São 20 anos Você nasceu faz 20 anos Né Luiz Ah Eu sou Eu sou Eu nasci em 50 Meu irmão Eu não Eu vou fazer 70 anos Somos do mesmo signo Parabéns Pra você Pelo aniversário De ontem Opa Foi ontem Foi ontem Você é dia Você é dia 21 de julho Né É Eu sou canceriano Do ano daqueles Do último E Luiz Então Nascido em 50 Não parece De jeito nenhum E quantos anos Eu pinto o cabelo Eu acho que eu pinto o cabelo Não é E quantos anos Envolvido com a arte Com a poesia Com a cultura Luiz Fala pra gente assim Que você Despontou com isso Fala aí Quando eu comecei Quando eu fui alfabetizado Tudo meu foi muito tarde Demorou muito A minha professora Após uma leitura Que eu fiz Ela falou Você vai ser escritor Ela tá fazendo Uma profecia Eu nunca esqueci disso Meu irmão Então Com 13 anos Eu ganhei o primeiro concurso Da escola Era um concurso de redação Eu ganhei o primeiro lugar Olha só Eu tenho muito troféu Meu irmão Troféu Título Essas coisas A medalha que eu tenho É a medalha que eu ganhei Desse Desse Dessa Concursinho de literatura De redação Eu tinha Eu ia fazer 13 anos Eu tinha 12 anos Olha só E de lá pra cá Eu comecei Quer dizer O Renato Renato Alves Que está aí É um trovador Grande trovador Eu comecei fazendo trova Eu digo que a célula trônca Da literatura É a trova É mesmo Então tem que ter muito respeito Para os trovadores O trovador é o grupo mais unido Que você possa conhecer de literatura É o pessoal da trova Entendeu? Olha só Eu sou membro Sou membro da União Brasileira de Trovadores Do Rio de Janeiro E internacional também de trova Quer dizer Eu fui jurado E etc Sabe? E a trova Quando comecei Obviamente ela era cortadinha Ela tem que ter Quatro versos Tem que ter sete sílabas poéticas Rimadas entre C, A, B, A, B Se não for assim Não é trova Não é trova Mas quando a trova surgiu Ela não tinha o decálogo Que tem agora Agora há uma exigência E você se aprimora Quando participa dos concursos Sim Você não pode abrir mão Da roupa Que a trova veste Depois de essa roupa Agora Antigamente A gente fazia Eu citei A Taopa e Punk Para o Numa outra entrevista E eu vou falar de novo aqui Que ele diz o seguinte De uma argentina Um músico argentino Um poeta argentino Um trovador argentino Que ele diz assim É mal pintor O pintor Que me pintou algum dia Por que me pintou Por fora O que por dentro não via O cara argentino Quando você faz A versão Quando você passa Para o português Você come De repente Uma rima Ou não Sim Porque as rimas anteriores Eram assim Eu tenho alguma coisa De trova aqui Que eu gostaria De ler para você Se você É pequenininho Vamos Esse espaço Esse espaço É seu Luiz Poeta Fala aí Olha Nós somos virtuais Entre aspas Quando nós nos abraçamos Nós desvirtualizamos tudo Sim Eu nunca fui tão pouco virtual Como agora Porque o que tem de coisa Para consertar também Não está no diviso Não pode chamar ninguém Então é o seguinte Eu falo sobre o amigo O amigo virtual Então eu digo assim O amigo que eu invento Tão sublime E tão perfeito Não se importa Se me ausento Mora dentro do meu peito Pois é Essa é uma Agora Quem fala Coisas de amor Sem ter amor No que fala Conversa Com a própria dor A cada vez Que se cala Fantástico Fantástico Amizade Amizade de verdade Vem desse tipo De irmão Que sem consanguinidade Doa mais que um coração E vai por aí Entendeu? A trova É uma homenagem A trova Agora tem Parabéns Parabéns a todos nós Agora há um estilo Literário Surgido em Mariana Pelo grupo Dos aldravianistas Ou aldravistas Não sei se você Aldravia Vem de Aldrava Que era aquela ferramenta Que você batia na porta Dos castelos medievais Para que alguém Atendesse você Vem de Aldrava Então como a aldravia É profundamente Metonímica É uma poesia Que eu chamo De são Ecos verticais De poesia Aldravia São palavras Versas É porque a gente Está conversando Sobre as células Tronco A aldravia De repente É uma pétala Que voa da poesia Estou fazendo Uma aldravia Pétala Que voa da poesia Que é muito pequena É a poesia Menor Menor Até que é prova Porque ela diz assim Então Eu vou ler Só aqui algumas São pequenininhas Também não dói nada Claro Diz assim Tua pele Impele-me A passeios Passionais Deu para entender? Sim São Ecos verticais De poesia São palavras Queres saber Se te amo Decifra-me Só isso Quando te fito Fico leve Levito É Pois é A outra também Analfabetos Amorosamente Platônicos Só leem Passionalidades Analfabetos Amorosamente Platônicos Só leem Passionalidades A aldravia Ela precisa ter Um caráter Metonímico Quer dizer Não é qualquer frase Que você diga Que é uma aldravia Tem gente que acha Que falou uma frase Tem seis palavras Aí chama de aldravia Não é bem assim Ela tem que ter Um caráter Um caráter Um sentido Tem que ter conteúdo Tem que ter conteúdo Um sentido É claro Aliás Ela pode falar Não, não Eu tinha Eu ia te perguntar O seguinte A sua habilidade Como você disse Começou Aos 12 13 anos Se destacando Quer dizer Você já gostava Com certeza Participando de concursos E já se destacando Você falou de conteúdo Mas o conteúdo Do Luiz Poeta Para chegar Onde você chegou Hoje Luiz A sua preparação Qual foi Partindo desse dia Que você participou Desse concurso De redação O que você seguiu Você tem Alguma formação De estudo Acadêmico Mesmo Em relação Às letras Como que é O seu caminho A respeito disso Agora eu uso Bazuca Eu comecei Como Você conhece Aquela garrochinha De três tiros E uma corrida Se você errar Os dois Você tem que Ser correndo Eu comecei Com essa garrochinha Hoje em dia Eu uso meu tanque Começou com o estilingue Na verdade Eu nasci no morro Eu gosto muito De falar isso No morro Hoje em dia Os eu usam a palavra Morro As pessoas Tremem na base O morro Onde eu nasci Eu usava bastante A gente chamava A gente chama aqui no Rio De atiradeira O estilingue Do Monteiro Lovato Eu nasci na tiradeira De Taubaté Para o Rio E depois que a gente aprende Que é uma grande burrice Ser predador Porque você que mora no mato Normalmente você vai predando Tudo que vem pela frente Depois você fica chorando sozinho Falando Eu era uma criança Tão ruim Com os bichinhos Então é o seguinte Eu sou professor De literatura De brasileira E portuguesa E de língua portuguesa Sabe Mas eu sempre fui poeta O dia que eu entrei Para a faculdade Eu falei Pô, tô no paraíso Porque a faculdade Me deu as formas Me deu autores Entendeu? Me deu uma possibilidade De me aprimorar Eu acho Que todos nós Somos aprendizes Eu vejo às vezes Alguns poetas Eu acho que poeta Todo mundo pode ser Tá Mas poeta mesmo Jamais Se poeta Com todo respeito Não, tá certo Eu conheço Eu acho também Que todos devem escrever Não importa O cara pode nunca Ter escrito uma poesia E fazê-lo Com 90 anos Não importa Todo mundo deve escrever Para ser feliz Para se exprimir A pessoa que melhor Nos ouve O que a gente escreve O que você escreve Eu tenho uma poesia minha Que diz assim O que grito de mim Não me escuta É um eco perdido no ar Na triste solidão De uma gruta Que repete O que eu quero gritar Essência, né, Luiz? É a essência do poeta, né? É verdade É a essência do poeta Sem dúvida Sem dúvida Eu vou dizer assim Usar a palavra Facilidade, né? Que você tem Em compor as poesias De colocar as palavras Tão bem Tão claramente Tão bem Colocadas É muito importante, né? Porque você Dignifica realmente O que é ser poeta Eu te agradeço Sem dúvida alguma Você dignifica muito O poeta O que é ser um poeta Você realmente Traz a sua essência Aflora de uma forma Extraordinária, né? A gente fica admirado A gente gosta A gente fica admirado Eu acho você Além do seu conhecimento Literário Do seu conhecimento Acadêmico Você é uma pessoa Extremamente simples Isso 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 é uma coisa Isso é uma coisa Muito importante Eu vim do mato Eu vim do mato Eu vim do mato Meu povo é do mato Meu povo é índio Apesar do seu nome Que a gente tem Eu tenho Zaniboni Manteiro Tem Lobo Ventura Agora que eu descobri O pessoal lá da Itália Zaniboni Souza com Esco Souza com Zé Ferreira Quer dizer Então tem muita Muita Aroca, né? Disse num português Amigo Ele falou assim Você Todos os sobrenomes Que você tem São vagabundos O único que sobe É o Aroca O português Eu amo os portugueses O português é muito sincero O único que sobe Que é a Aroca Era uma princesa Agora Barros fazia Material de barro Os monteiros Montavam a cavalo Os terreiros Trabalhavam com ferro E vai por aí Então se você vai Mexer muito Eu não digo muito Para isso não Mas eu valorizo muito Essa Eu digo que eu sou De uma coalhada Importante Eu sou de uma Coalhada Importante Você fez todo Esse caminho aí Você Professor Trabalhando com as letras Dentro da faculdade E tudo, né? Mas quem você Quem que te inspirou Também Todos os artistas Escritores Artistas plásticos Todos Sempre tem uma inspiração Você teve alguma Inspiração específica Uma personalidade específica Que te inspirou A seguir realmente Nesse rumo? Eu costumo dizer o seguinte Você pega um livro De poesias Por exemplo Nem todos São interessantes É como ouvir um CD Você pega um CD De um determinado artista Três músicas No máximo Vão ser aquelas Que você E o povo Vocês vão gostar Então Muitos autores Que eu li Eu Eu Não gostava De muitas coisas Que eles escreviam Ou pela minha ignorância Ou pela minha ignorância Aliás Pela minha ignorância mesmo Ou pela É verdade Quem começa a escrever Acha que escreve melhor Que todo mundo E a gente Quando é jovem A gente é muito bobo Muito tolo Sabe? Depois a gente fica ingênuo Verdade Eu fico ingênuo Fico velho e ingênuo Então eu me inspirei E na verdade Eu me inspirei mesmo Na minha raça Meu povo Meu povo É um povo da roça Eu falo O Caipirês Eu falo De uma maneira Perfeita Isso daí Eu faço Pós-doutorado Em Caipirês Porque Minha família É caipira Com muita honra Então eu adoro Essa linguagem E eles Já vim Com essa No sangue O sangue O lírico O sangue Do pessoal do interior Já traz Essa Meu pai tocava Flota de bambu Sabe? Então a gente Começa a trabalhar Essa parte As minhas tias Algumas eram Rezadeiras Então a rezadeira Ela A poesia É dali A reza É uma forma De poesia Sim Sem dúvida Quando a gente Vai para a faculdade Aí a nossa visão Ela passa a ter Ela passa a ter Um black tie Você começa a ser Todo mundo Você é todo mundo Você passa por Vários estilos literários Vários momentos históricos E você acaba Se identificando Com alguns autores Quer dizer O autor Com o qual Mais me identifiquei Mesmo Não um poeta Chama-se José de Alencar Certo Foi o cara Eu li a coleção Inteira De José de Alencar E meu texto Narrativo Tem uma relação Com o texto Do Alencar E Quando lia Luiz de Azevedo E depois Machado de Assis Aí Meu Deus Falando em texto Narrativo Sim Sim, claro Agora poetas Você tem Uma infinidade deles Quando o Drummond Chutou aquela pedra E ninguém Deu confiança Para ele Achou que aquela pedra Era inexpressiva E depois O João Cabral De Melo Neto Deu um banho De loja Na pedra Ficou melhor ainda É verdade Tinha uma pedra No meio do caminho Não me esqueço Uma vez que perguntaram O Drummond Quem Drummond Olhando as provas Ele falou assim Tudo que vocês disseram Não tem nada a ver Com o que Eu quis dizer No meio do caminho Então o poeta Ele tem esse caráter Há que haver Há que haver alegoria Nesse enredo da poesia Estou falando Pô Há que haver alegoria No enredo da poesia Eu digo que eu escrevo poesia Na pisada Do meu pé Se meu pé Tem 12 sílabes Se meu passo Tem 12 sílabes Vou fazer um verso Um poema De 12 sílabes Pode ser Até Alexandrino Alexandrino É muito chato de fazer Porque você se prende Muito aquilo ali As regras Eu não gosto de regras Eu sou um poeta livre Um poeta que escreve O que pisa Sim Entendeu? Então o que eu piso É poesia A minha métrica Tem a ver com a minha pisada Essa é a minha primeira pisada Tem sete sílabes Heptasilábica Heptosilábico Ela vai ser uma prova Inevitavelmente É assim que eu faço Se ela tem 10 Eu não vou fazer um soneto Não importa E também os versos livres Vendem-se poesias Que é uma moço Tem de amor Quanto custa? Só uma lidinha Sem compromisso Pois é isso Pois é O verso se solta de nós Ele entra em nós E se solta Para o olhar E para o coração De quem gosta Do que a gente escreva É assim que funciona Agora sobre A gente estava comentando Sobre as pessoas Todo mundo deve escrever Mas todo mundo deve ter Um senso crítico De observar Como é que o texto Deve ser Eu me lembro que uma vez Eu estava participando De um grupo E eu escrevi Um texto Em segunda pessoa E as pessoas Tendem a confundir As segundas pessoas O voz e o tu As pessoas confundem É Te deixaste Esse negócio E teve uma hora Que as pessoas Ficaram estarrecidas O emprego correto Do verbo Do verbo Eu tive que conjugar O verbo E depois sair do grupo O que é um desrespeito Há duas coisas Que nos unem Uma É o amor E a outra É a ignorância É verdade Se você E você vai Para o meio do mato E uma cobra Pica você O primeiro cara Que você vai fazer Pergunta É o índio Que nunca entrou Na biblioteca Pois é Não sai De que que é bacia Eu falo Quando eu falo Em ignorância Estou falando Em cultura Sim Sim Em cultura Quer dizer A cultura que você tem Não é o grau De intelectualidade Que você possui Eu vejo Eu vejo Algumas teses Aí Eu fico me divertindo Com elas Parece que ficam Os google maníacos Ficam um copiando O outro É um redundante Geral E o cara Defende o tese De tudo Que ele possa Cai uma folha É uma tese Uma folha Que caiu É verdade Tem muito intelectualóide Por aí O cara vai conversar Contigo De black tie Black tie Verbal É verdade Eu defende Esse tipo de gente Que quer Pisar em você Pelo grau De intelectualidade Que você não tem Quem se Travesse de perfeição Perfeição não há Claro que não Isso não existe A gente aprende Todos os dias Faz todos os dias Busca todos os dias O melhor Mas não a perfeição Não dá Não e a gente tem que aprender A valorizar os outros Sim Sem dúvida E os grupos Se respeitam pra caramba Eu digo que as pessoas Que se eternizam em mim Me diluíram Nas suas almas Elas se eternizam em mim Tem gente Que foge da nossa vida Do nada O cara fica o tempo contigo E depois cai fora Desvirtualiza O cara vê que você tem Que vontade de ir ao banheiro É verdade Enquanto for ao banheiro Fazer o número um Número dois Eu nem sei O dois é pior do que o Eu não sou muito bom Em matemática A minha psicologia Que calcula pra mim Ai, ai, ai O Luiz Deixa eu colocar aqui Mais as pessoas Que entraram aqui Amara Cristina Colocou um abraço musical Luiz Poeta Sil Moreno também Boa noite Beijo pra ela E pra Sil A Gisela Markinson Boa noite também O nosso amigo O presidente da Clasp O Roberto Ferrari Boa noite meus amigos A Sandra Hasman A fala do Luiz é poesia Coisa de Deus Olha lá O Roberto Ferrari Beijos pra Denise E para o Luiz Daqui A Cristiane Mendes Eu também A Cristiane Mendes Luiz Poeta É um profissional E um ser humano Para quem não Não tenho Nem palavras Para descrever Que orgulho Tê-lo conhecido E tido o privilégio De trabalhar com ele Cristiane Mendes Escola Evangelina Duarte Batista Onde está uma Uma sala de leitura Que tem o meu nome lá Olha que legal Um beijo no teu coração É Malu Mourão Denise Prazer em te conhecer Um beijo Essa é minha amiga De mil anos A Eliane Lacerda Também Boa noite amigo Conceição Silva Boa noite amigo A Eliane Vou sair porque tem uma live Às 21 Tá bom Boa live Um beijo pra você A Gisela Marquesson Falou que lindo Das suas palavras aí A Sandra Hasman É bárbaro isso A Sandra O Alassi Takak 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 Meu amigo Meu amigo Arrasando como sempre O Alassi Esse Esse O Alassi O Alassi O Alassi O Alassi O Alassi É sambista Cavakinista Compositor E professor de matemática Pra você ver Quando nós falamos De dom É isso Sim O cara pode ser arquiteto Pode ser o que ele for Mas se ele tiver O dom Sabe Quando Deus chega lá Vem cá você Não tem jeito Escolheu Já era Esse negócio De eles falarem Ah o cara Escreve bem Porque ele é professor Disso professor daqui Besteira Há pessoas que escrevem Muito bem Os músicos Que a gente conhece No Brasil Você pega Ivan Lins O Chico Um é arquiteto Outro é engenheiro Então Aí o cara Não tem nada a ver O Roberto Ferrari O cara que trabalha Com essa parte De engrenagem É Engenheiro É mesmo Engenagem do Roberto É Edir Soares Meu querido irmão E poeta maior Lá do Espírito Santo Deixa eu ver aqui Luiz de Bagos Parabéns pai Ele está em São Paulo Está aí Ele também Não É Luiz Ah Luiz Ah está em Cabo Estreiro Minha filha também Deus te abençoe Minha filha Está vendo Luiz Beijo do pai Deixa eu ver aqui A Sil Deixa eu ver quem mais A Maria A Maria Danusa Colocou aqui Parabéns pelas trovas O Tadeu Camargo Luiz poeta maravilhoso Pura arte Tadeu tremendo guitarrista Mara Joaquim Boa noite Também ligadinha Coordenadora do Forte de Copacabana Ali Precisa conhecê-la Opa Ela e o Antônio Pereira São coordenadores do Forte Do Centro de Literatura Do Forte de Copacabana Vou entrevistá-los Eu tive o privilégio de participar De várias antologias lá Então são pessoas Olha que legal Roberto Ferreira aqui Um artista maravilhoso A Sil Moreno colocou aqui Que delícia de live Parabéns A Sandra Hasma colocou My God Esses ecos virtuais de poesia São demais A Talita Batista Vendo você na telinha Luiz poeta Viva, viva Grande trovadora Grande amiga Franklin Dorsa Nasceu pra ser poeta Esse é meu parceiro Esse é meu parceiro O Ábido Oi Você deixa eu tocar A música minha Do Franklin Dorsa Vamos nessa Vai lá Eu vim te ver Através dessa música Através Desta solidão Através Dessa lágrima Vim te ver Vim te ver Me perder nos carinhos teus Me prender nos abraços teus Dissolver minha ilusão Me guardar no teu coração Se eu pudesse me libertar Se eu pudesse me encontrar No abandono dos braços teus No abandono dos braços teus Franklin Russo Franklin Russo Muito bem Muito bem Muito bem Minha do Franklin Sadaí Sadaí É Meu parceiro Opa Maria Danuso Colocou aqui Sua humilde Sua humildade transcende É a pura expressão Do verdadeiro gênio E eu concordo Plenamente Plenamente Não, mas é mesmo Marilza Nogueira De Abreu Fialho Luiz Poeta Bons momentos De papoterapia Filha do Tito Filha do Tito Abreu Fialho Sabe Imortal Já se foi Voar no céu dos passarinhos Um excelente escritor Um excelente poeta Um excelente provador É a Marilza Nogueira É Emocionado aqui Sueli Saad Boa noite Querido poeta O Edir Soares também Um poeta completo Poxa A Sueli É uma grande cantora Uma grande Escritora também Grande amigo Olha que legal O Edir O Edir Escreve muito também Um grande sonetista Um grande provador Que legal O Adriano colocou aqui Muito aprender Com o grande Luiz Poeta Sem dúvida Até o Roberto Colocou mestre E é mestre mesmo Viu? É mestre mesmo Sueli Saad O mestre de todos nós É o Alex Lima Não, sem dúvida O que está lá em cima É o que comanda tudo isso É Luiz é artista completo Canta, toca Canta, toca Violão E escreve É artista plástico Aqui atrás Eu nem sei onde apontar São meus Mestre Luiz Poeta Está aqui a Sandra Deixa eu ver aqui O que mais Ah, a Ariete Regina Correia Boa noite Também entrando aqui A rainha provadora Você está aí A Carmen Tereza Elias Pedra de Sifo Filosofia Vice-presidente Da Academia Pan-Americana De Letras e Artes Da qual Fui presidente Por dois anos Olha que legal O presidente é o Elze Lur Leal Que é meu irmão também Opa, boa noite, Carmen Então, seja bem-vinda Vamos ver aqui O Marcos V Colocou aqui Muito bom, Poeta Uma aula A Mara Joaquim Ótimo, Luiz Poeta Olha lá, Luiz Muita gente, meu Vamos lá Mara, qual é fora de sério A Mara Clóvis Silva Uma entrevista Que é um verdadeiro aprendizado Sobre a cultura poética Sem dúvida O Luiz É um grande dicionário Da poesia Sou nada Olha Oi Alê Fala Eu digo sempre o seguinte Uma página de dicionário Sabe mais do que uma turma inteira Sabe mais do que uma palestra inteira Uma página de dicionário Então, graças a Deus Que a nossa vida não é um dicionário Por isso a gente estava perdido A Sandra colocou Nessa entrevista é uma aula Com certeza, Sandra A Maria Alice da Cunha Parabéns Muito bom Sucesso Minha irmã Essa é minha irmã Minha irmã Minha irmã Minha irmã O Adriano aqui Show de conhecimento O Tadeu de novo Aqui Está sensacional Uma verdadeira aula de cultura Lindo demais O Edir Soares O Edir Soares colocou O cara é bom O cara é bom E o cara é bom mesmo O cara é bom mesmo Olha lá Meu amigo Não para os comentários O povo está ligadão aqui Deixa eu ver aqui Cicobo Luiz E ele Boa noite E a Lê Nancy Eu tive o privilégio Para infarciar o livro Da Nancy Coba É uma excelente escritora Sabe Comendadora Consulesa dos poetas Del Mundo Do qual eu sou cônsul também Eu não gosto de ficar falando Vamos lá Michelle Freitas Boa noite Também presente O nosso amigo Marco Antônio Alvarenga Também Boa noite aos confrades O Abdo Oi Michelle Freitas É minha filha também É a mais velha Ah é? A mãe do Lucas Quantos filhos você tem Meu filho? Já está faltando Três Três abençoados Ah é? E dois netinhos Abençoados também Lucas e Maria Eduarda Ariete e Regina Correia Grande Luiz Poeta A Cicomo colocou Sou fã do Luiz Além de irmão de alma e coração Ariete também Pintora de primeira qualidade A Sandra Hasman As antologias do Forte de Copacabana São maravilhosas É São mesmo A Cicomo colocou Denise Querida Está aqui A Michelle Freitas Música da minha infância Essa daí é minha filha Essa daí A Luiz É A Luiz A Luiz A Luiz Luiz Aqui Parabéns Não A Luiz A Vale A Isabela Então beijo Vai pra lá Pra Cabo Frio Beijo pra Cabo Frio Carmen Tereza Elias Parabéns Poeta Músico e pintor Um artista completo É uma alma Plena De plena poesia Ela é curadora também Ah é? Carmen Tereza? Tereza, Tereza é Maravilhosa Luiz Gilberto Filho Opa, tô aqui também, beijo pai Esse daí Eu fiz uma luta Tá em sampa aí, tá contigo aí Opa, um grande abraço aqui pro Luiz Ele tá na Bela Vista Na Bela Vista Deixa eu ver aqui Parabéns Luiz e parceiro, linda música Beijos em Denise A Maria Danusa Um beijo no teu coração O Franklin Dorsa Valeu meu grande amigo, o mérito é todo seu Obrigado A Luiz Colocou aqui, pai, Ivan está te mandando Um beijo Um beijo pro Ivan também Pra Duda aí Duda mandando um beijo, sua netinha Um beijo pra ela A Sandra Maria de Souza Aqui, beijos queridos É minha prima É minha prima Opa, a família tá ligada Tá plugada Renato Alves Além de grande poeta e trovador Gosta de uma coisa demais De uma coisa no Luiz Ele valoriza o seu lugar O seu bairro Marechal Hermes Valorizar onde a gente pisa É importante, né Luiz? É, eu sou de Malermes Eu nasci, na verdade Em Bangu É um bairro suburbano Aqui do Rio Entendeu? O que você torce, Luiz? Qual o meu time? É Você me acha um cara feliz Não acha? Eu nasci rindo Aqui no Rio Quem nasceu rindo Só pode ser Rubro Negro É isso que eu ia falar É Flamengo com certeza Aí em São Paulo Vocês têm um time Que tem uma torcida maravilhosa também Que é do Corinthians, né? Aliás Se você permitir Eu posso ler um pedacinho De São Paulo aqui? Por favor As ordens Essa eu escrevi Para São Paulo Vamos lá Que diz assim Da janela do hotel Vejo São Paulo Imponente Luminosa E radiante Misteriosa Majestosa Cativante E atraente Eu, feliz Ah Não me enjaulo Isso vou Preciso ver Bem de pertinho Com carinho Quero ouvir Suas histórias Mais marcantes Gloriosas As memórias Ressuscitam Meus enlevos De mansinho Alguém passa E cantarola A Dona Irã E há quem cante Um clássico De vanzolini Quem se importa Com o cantor Que desafine No metrô Ou no busão No carro van Um ensaio Hip hop Em plena rua Outros Tocam bandolim Diversidade Há uma doce Sensação De liberdade Musical Em cada nota Que flutua Sertanejo Samba Funk Ou seresta Rock Valsa Um forró Ou um chachado Paulistano É um cantador Apaixonado Que caminha Pela rua E que faz festa Uns Discutem futebol São tantos manos Palmeirenses São paulinos Ou santistas E há de mim Se não citar Corintianos Corro risco De deixar Sangue na pista Brincadeira É uma cidade Tão feliz Procurando Abençoar Quem a exalta E se meu amor Repete O que ela diz Ela acende Suas luzes Da ribalta Os grupinhos Os casais Os educandos Os mais velhos A família Gente boa Rindo à toa Sorrindo Se abençoando E trabalhando Enquanto isso O tempo voa E eu ali Mais um poeta Embevecido Ante tanto Colorido Contrastando Com a neblina Procurando dar sentido Ao caminho Que meu verso Vai traçando Chuva fina Garoa Mas de repente Um céu azul Emoldurando Tantos prédios Num contraste Luminoso E comovente E eu cardíaco Esqueci os meus remédios Estaseio-me Com o belo Onde o feio Meu enleio Faz de mim Mais que um poeta Rapidinho Fazendo o bonito E penetra a imensidão De um devaneio Onde a alma solidária Se completa Etnias variadas Se diluem Na calçada Um português Um italiano Um chinês Um japonês Um americano Um espanhol O holandês Meus sonhos Meus sonhos fluem Pois São Paulo É um lugar De tantas vidas Tanta gente Tanto sonho Necessário Que apesar De tantos Carros e avenidas O amor É o mais feliz Itinerário O Brasil Fez de São Paulo A capital Do nordeste Do sudeste Sul e norte Nesse chão O nosso povo É tão igual Que consegue abençoar A própria sorte Eu aqui Um carioca Paulistano Divertindo Me empreendo A praça da Sé Conversando Com um mineiro Ou um baiano Com um pastor Um padre Um monge Ou um pajé Tanta gente Diferente Parecida Na vontade De viver E ser feliz Um emprego Bom E uma chance Na vida E o amor De cada um Pedindo bis De imagina Em imagina Agradecendo Alguém passa De bermuda Ou paletó Gente séria Ou rindo à toa E eu me vendo Num espelho Onde ninguém Se sente só E a comida E a bebida Quem não gosta Da cerveja Paulistana Ou de um bom vinho Em São Paulo Há uma mesa Sempre posta Há um bauru Ou um churrasco No espetinho Um calzone Um virado Um dogão Sanduíche De pernil Um picadinho Um pingado E na chapa Um belo pão Um pintado Preparado Com carinho Traz mais um O meu O voo Que me espere Vou curtir Esta cidade Apensoada Por favor Meu coração Não desespere Mais um flash Estou feliz Tchau Pé na estrada Mas prometo Retornar Sentir de novo A emoção De abraçar Cada parceiro De alegria Porque somos Um só povo Paulistano Carioca E brasileiro Parabéns Parabéns Sem dúvida É uma grande Uma grande Máquina Que roda O país Então Mas Até a gente Estava falando Aqui Deixa eu ver Aqui Que você falou Do Que falaram Do bairro Que você valoriza Tudo E está aqui Deixa eu ver Aqui Peraí Talita Batista Concordo com o Renato Alves O Rio de Janeiro Continua lindo Mas quem continua lindo É o Rio de Janeiro Qualquer coisa que aconteça O Rio de Janeiro Continua lindo Sem dúvida alguma Não tem Não tem Palavras para descrever O Rio de Janeiro Continua lindo mesmo Essa live É uma reunião Deliciosa De pessoas queridas Que pertencem A mesma tribo Amam a terra Amam o amor E se sentem em casa Quando estão juntas Como agora Mesmo que de longe A Sandra Hasman Falando Sem dúvida alguma Sandra Obrigado Belas palavras Com certeza Deixa eu ver Aqui quem Oi Peraí Um abraço João Carlos Meu primo de Itaperuna Da família Ventura E Zaniboni Opa A Mara Joaquim Também Luiz Poeta É perfeito Versátil Talentoso E competente Sem dúvida alguma Aí é com eles Assim como Esse menino Luiz Poeta É um gigante Na cultura Que Deus abençoe Esse casal Que amo muito Olá Vocês também A Sil A Sil Aqui A Sil Moreira Falou Uhul São Paulo Alberto Da Silva Pereira Alô Luiz Parabéns Tá lindo Seu primo João Ventura De Itaperuna Hoje Só alegria Fiquei arrepiado Agora Só podia plantar Naquela Égua Do João O João Tem uma Égua É um alazão Mas ele Já me empresta Égua Que eu posso Cair do cavalo Teresinha Lima Salve Luiz Poeta Parabéns Minha diretora Imortal Foi diretora Da minha escola Uma pessoa Maravilhosa A quem eu devo Muito A Ariete Colocou aqui Rio com ciúme De São Paulo Sueli Saad São Paulo Na visão De um bom poeta Sem dúvida Obrigado O Clóvis Colocou aqui Adorei Lindo homenagem A cidade de São Paulo Nos sentimos Presenteados Com certeza Falando De presente Eu ia perguntar Para a Denise Ô Denise Quantos anos De casado? Nós estamos Com 40 Espera aí 42 Ele fez um poema Para você Para te conquistar Ele fez um poema Para você Por isso que te conquistou Aqui Só um pedacinho Só um pedacinho Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar De tudo Ao que eu amor Serei atento antes E vou dar o tempo Que sempre são E mesmo em face Do maior encanto Dei-lhe sem cantar De meu pensamento E assim quando mais tarde Procure quem sabe a morte Angústia de quem existe Quem sabe a solução Fim de quem ama Que eu sei que vou te amar Eu vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua De apagar O que essa ausência tua Tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Muito bem Só podia ser assim, né, Denise? Só podia ser Com certeza Aqui já tem mais recadinho Aqui pra vocês Ivan Pereira de Sá Júnior Muito bom, sogro Um beijo pro privão Meu gê Um beijo pro privão Olha lá A Malu Mourão Amei, Denise Olha lá Sandra Rasman Que lindos 42 anos de cumplicidade A Maria Danusa Que amor Felicidade eterna pra vocês Obrigado A Cicobo Nossa, que lindo Amei A Sueli Saad Com o poema da fidelidade Fica irresistível, né, Denise? O Bardinho Vinícius Gilmorais Marcos Lima Abraço ao casal amigo Marcos Lima Um abraço a você também, meu A Maria Danusa de novo Noite abençoada Poesia é amor Com certeza Ariete Regina Deus abençoe essa união Amém, você também Sandra Rasman Uma parceria de fato Real e espiritual A gente sente Só de olhar esses dois Deus abençoe grandemente Semore O pessoal está muito feliz Com a nossa demonstração de amor Agora A gente diz o seguinte Que nós somos movidos A porrada terapia amorosa O João não se iluda Porque nesse tempo de Covid A gente briga por qualquer besteira Mas depois se beija Se abraça E tira a máscara Tem que tirar a máscara Tem que tirar a máscara Malu Mourão Amor eterno Amor eterno Amor pra vocês Deus os abençoe A Sil emocionada A Sil Moreno emocionada A Sandra Rasman Luiz se emocionou, né? É Ela sabe Ela sabe Com certeza, né Luiz E É muito bom É muito bom Essa integração Do amor Da poesia Da música Que com certeza Contempla Grandes momentos Na vida das pessoas Você Você Canta Também Você tem muitas músicas Só de autoria sua Também, né Luiz? Tem Tem o CD Bossa Light Inclusive Quando eu Ouço Os meus CDs Eu Imortalizo Os que tocaram comigo Hoje em dia Eu sou do tempo Das harmonias Dos arranjos Então Toda vez que eu ouço um CD Por exemplo Meu baixista Eu sou muito possessivo Nesse sentido É o meu baixista Meu baixista Gil Que tocou com o Tim Maia Ele já está Num plano superior Ontem Eu estava Tocando uma música E que ele fez O contrabaixo comigo Sábado Então Eu me lembro Que eu cheguei Ao estúdio E ele falou assim O que eu faço aqui, Luiz? Eu falei Faz o que você quiser Ele fazia fraseado No contrabaixo Então Eu nunca Vou esquecer Um sorriso Tão lindo Como o dele Porque o baixista Ele faz A base Das músicas Então O sorriso dele Foi impressionante Se você olhar Sabe Quer dizer Ele já se foi Ele foi para o céu Dos passarinhos Eu sempre falo isso Mas Quando eu Ouço o CD Eu vejo Todos eles Tocando comigo O baterista O tecladista Todos que tocaram Comigo Sabe Que me ajudaram A montar o arranjo Eu tenho um carinho Por esse pessoal Incrível O músico Ele tem que ser É a raça mais unida Que existe É do músico Você sabia? Música É unido Música É unido Para caramba Porque quando um desafina O outro fala Desafinou E é engraçado Que na banda Quando a gente tocava Nas bandas A primeira banda Que eu tive o privilégio De tocar e cantar Chamava-se Braves Coach Bravos Escoteiros Era a época Bravos Escoteiros E eu me lembro Que uma vez O baterista Quando nós errávamos Um se consertava O outro A gente A gente ensaiava O disfarce Você tem que ensaiar O disfarce Se eu errar Numa parte aqui Alguém me segura Então o baixista Aumentava o som Alguém fazia alguma coisa O guitarrista Um ajudava o outro E já houve ocasiões De sair Pregada mesmo Porque De você tocando A pessoa saindo no tapa Lá no meio do salão Coisas que Se botaram no livro Rapaz Vai dar muita O pessoal vai dar muita risada Não, mas é mesmo É Tem mais gente aqui Que escreveu Deixa eu ver aqui Pera aí Ah tá A Sandra tinha comentado aqui Esse Covid Tá testando Todos os temperamentos Né É A Sil Moreno Aqui um presente Essa live Gratidão A Marlila Marca Também Mandando um beijo Pra gente Os confrades Mandando um beijo Sobre a união Dos músicos É verdade Tribo unida A Sandra A Rasman falou É verdade E a Malô Mourão Obrigado Ale Por presente Tão precioso Você trouxe meus amigos Pra ligar a minha noite Ouviu? Deu barulhinho aí Deixa eu ligar isso aqui Pera aí Tá bom Tava Luiz Coeta Mexendo na tecnologia Ih meu Deus do céu O que eu tô fazendo aqui Você tá normal Você tá comigo aqui Vocês estão vendo Um poeta O poeta Tecnológico Pera aí Só um instantinho É enrolado Luiz Luiz Poeta É mestre Até na tecnologia Tá vendo? Ó Tem martelo aqui Martelo Alicate Aqui ó A Malu Colocou Obrigado Ale Por um presente Tão precioso Você trouxe meus amigos Para alegrar Minha noite Olha lá Poxa que bom Ela é uma amigona mesmo A Terezinha Lima Colocou A comunidade da escola evangelina Se dobra Reverenciando Ao nosso grande poeta Professor E grande profissional Um presente de Deus Na educação brasileira Tô falando Tô falando Que esse cara É uma enciclopédia Não é dicionário Não É uma enciclopédia Essa é minha Professora O Ale Oi Posso Eu podia ler Um texto Aqui rapidinho Esteja à vontade A live é sua Normalmente As pessoas Acham Que o poeta Só escreve Poesias de amor Quando o Fernando Pessoa Diz que o poeta É um fingidor Foi a maior Verdade do planeta Eu já ganhei um concurso De trova Falando de uma mulher Virtual E minha mulher Estava lá comigo Agora Então Esse texto Que eu vou ler Eu ganhei O primeiro lugar Na academia Medalística militar Que também é uma Belíssima academia Do Rio de Janeiro Posso te perguntar Uma coisa Antes Você tem parede Ainda Para pendurar Tanta coisa Olha O que eu Gastei de prego Mas isso aqui Eu normalmente Por favor Eu tenho um armário Só de troféus E medalhas Mas eu não gosto De falar sobre isso Não É Eu fui Eu me tornei Acadêmico da academia Luso-brasileira Agora Então o pessoal Pediu para que eu Fizesse um release Eu fui ver Eu falei Bom, eu vou mandar Os meus prêmios Cheguei a quase 500 Você mandou um livro São concretos Meus prêmios São concretos Não são virtuais Então para você Escrever Digitá-los Você tem que vê-los Sim Então tem de diploma De coisa aqui Mas isso para mim Não quer dizer nada Sabe Eu fico feliz Com os diplomas E certificados Que eu recebi Sim, sim Acho que os poetas Deviam se testar Tem poeta Que não gosta Desse papo não Todos os concursos Dos quais eu participo Participo sob o pseudônimo Ninguém sabe quem sou eu Olha só E eu acho que Os senhores deviam fazer isso Porque quando você Pega um Um concurso idônimo Sabe Porque as pessoas Ao analisarem Não sabem Quem é o participante E ele ganha Uma menção honrosa Especial O que seja Sabe Um décimo lugar Qualquer E ele está mostrando Para si próprio Até onde ele vai Sim Sabe Entendeu Então Eu sei o verbo ir Aí o verbo pede Uau Mas esse Até preposição Mata esse verso Essa Construção Eu Eu De professor Português Sabe É Como Bofetado Em Ipanema Todo mundo sabe Bofetado Em Ipanema O mundo inteiro Foi sabendo Agora Uma chacina Em Belforrocho Ninguém sabe Quem morreu Impressionante Então o professor Português Ele leva Professor O pastor O padre Sabe Quaisquer erros Que eles cometam São bofetadas Em Ipanema Ganha logo O planeta Mas o que eu queria Te dizer é o seguinte Essa poesia Que eu vou ler É para mostrar Para você Que o poeta Ele não é só lírico Ele não fala Só dele mesmo Ele fala Do que ele vê E essa poesia Chama-se Esperâncias Eu fiz o neologismo De esperança E espera Com ânsias Diz assim Olha Ela desenha Uma letra A mão pesa O lápis Fura A folha lisa Do caderno A professora Incentiva O jeito terno Flui no silêncio Com a pureza De uma reza O mal de Parkinson Inibe o traço certo Mas ela insiste Pressiona Comprimindo A trajetória Da palavra No deserto Da folha em branco Que o amor Vai imprimindo Ela se esmera O resultado É perfeito E apesar De não ter Tanta habilidade Com as palavras É tanta felicidade No seu olhar Que ela até sorri Sem jeito Quando afinal A visão fraca Está cansada Ela repousa Mansamente E descansa Na folha branca Uma palavra Está grafada Trêmula Forte E poderosa Esperança É isso aí Muito bom Muito bom Luiz Poeta Cada palavra dele Realmente significa Muito Muito Bem colocadas Bem Bem Certeiras Né? No que a gente entende Sobre Sobre poesia E no que a gente entende Sobre Pensamentos Maria Luísa Bonini Adorando Assistir Eu amo Essa mulher Amo Essa mulher E o Benito É minha culpa E se nesse amor Aqui um beijo Para a Maria Luísa Também Djeine Dala Boa noite Também A Sandra Colocou Luiz Você é muito especial Fica tranquilo E desfrute Desse Teu momento Merecido Tua emoção Não nos contagia E ficamos Igualmente Emocionados A Gisele Na simplicidade Deste poeta Repousa a grandeza dele Obrigado Sandra Concordo Com a Gisele Colocou Com a Gisele Deixa eu ver aqui A Maria Luísa Bolini A fase A fase Com o neologismo Ânsias É especialmente Bela Né? Obrigado É uma excelente Escritora Maria Luísa Bonini É uma excelente Escritora Conheço Há bastante Tempo Desde 2004 A 2005 Se eu não me engano Mas O melhor Um dos melhores Abraços Que eu tive A oportunidade De trocar Foi com a Maria Luísa Bonini No AMB Na Bienal De São Paulo De São Paulo Que nós estávamos Publicando um livro Foi muito bom Jamais Vou esquecer A Maria Luísa Está agradecendo Obrigado a Luís Denise Ábido De nada Que é isso Com certeza A gente se sente honrado Maria Luísa De ter convidado De conhecer Pouco contato pessoal Extrema amizade Já surgindo A gente admira muito o Luís Com certeza E a gente admira muito o Luís E com certeza A gente coloca aqui Pessoas realmente Que tem um conteúdo Muito importante a mostrar E Luís Sem dúvida Tem um conteúdo Enorme Gigante Para mostrar Não é só de 500 Não é só de 500 Homenagens Não É muito mais que isso Merece muito mais Com certeza Ábido Oi Toda vez Toda vez que eu recebo Um prêmio Eu levanto a mão Para os céus E eu digo Que eu sou Co-autor de Deus Na verdade Quem faz tudo é ele Eu apenas copio Eu sou um Um colador de Deus Entendeu? Toda vez que eu recebo Uma premiação qualquer É porque eu recebi Esse dom Ele não é meu Ele me empresta Esse dom Entendeu? Eu faço questão De agradecer a Deus Por tudo que eu tenho Não Com todo respeito Aos ateus E etc E tal Eu já acho que a gente deve Respeitar todas as pessoas E eu respeito Sabe? Na medida do possível Né? Sim E a pessoa De repente Você tem reações Diferenciadas Com elas Senão seria hipocrisia Não tê-las Mas eu acho que Eu agradeço a Deus Tudo Tudo que eu recebo Eu agradeço a ele Todos os dias Eu estou me prostrando Diante de Deus Para agradecer Entendeu? Sem nenhuma hipocrisia Não, mas é Três estentes Três estentes Meu irmão Um AVC E esse raio Desse Covid Me botando Milhando aqui Eu tenho que agradecer Mais ainda Pois é Não, tá certo Uma cirurgiazinha De leve também Para complicar Mas Deus Descomplica Então estamos juntos Não, tá certo Eu sei que eu não ia mais Tocar violão Quando eu tive AVC Eu tive que reeducar Minha mão direita Peço até perdão As pessoas Mas os erros Que eu estou cometendo aqui Porque são São naturais Ah Aqui Ó Pro pessoal do Covid Aí A gente briga Diz tanta coisa Que não quer Dizer Fica pensando Que não vai Sofrer Que não faz mal Se tudo terminar Um belo dia A gente entende Que ficou Sozinho Tem a vontade De chorar Baixinho Tem o desejo Triste De voltar Você se lembra Foi isso mesmo Que se deu Comigo Eu tive orgulho E tenho por Castigo A vida inteira Pra me arrepender Se eu soubesse Aquele dia O que sei Agora Eu não seria Este ser Que chora Eu não teria Perdido você Eu não teria Perdido Você Com certeza Muito bom Muito bom Deixa eu por aqui Deixa eu ver aqui quem mais Está aqui a Valéria que entrou aqui Oi Beijos a todos Gisela Gostei muito Luiz Poeta Você é 10 Casal abençoado Denise e Luiz Obrigado O pessoal Deu umas risadas aqui Das coisas que a gente falou Linda 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 Está aqui A Ania Cardoso Almeida Luiz Poeta E a Leab do Amém conhecer vocês Sou participante do livro Amor em Poesia Meu nome de registro Silvânia Cardoso Almeida Vocês são excelentes Vocês são excelentes Escritores E uma honra Estar junto com vocês No livro Muito obrigado Obrigado a nós Luiz Obrigado a nós Vamos lá Parabéns pra nós Marcos Veiga Parabéns Maravilha Entrevista leve Me sentindo num bar Jogando conversa fora Sucesso Deixa eu passar o Covid Que eu vou tomar uma cerveja Com o Marcos Aí também Estou bebendo Um Roberto Ferrari Que é o produtor Dessa antologia É então Pois é A Silmoreno Também aqui Amei Olá Parabéns Luiz Grande poeta Que Deus abençoe você A Jane Olha Sem dúvida Está ótima Uma grande conversa De amigos Realmente Reunindo tudo isso Já falamos Eu perguntei pra você Que time setor Você falou Rubro negro Tudo Você com certeza Acompanhou muito Do Zico Você foi no Maracanã Bastante ou Luiz Não perdi a uma Não perdi um jogo Do Zico Essa Copa de 70 Que eles estão reprisando Eu era professor De datilografia Eu estava dando aula No cursinho Nós paramos a aula Várias pessoas E um dos alunos Tinha o braço gessado Quando ele foi comemorar O gol do PLL Meteu o cotovelo Quase foi no caos Nunca posso É dia 21 É então Dia 21 Fez 50 anos 50 anos Eu vou pedir pra você Você como bom flamenguista Canta o hino do Flamengo Aí Luiz Você sabe Ih não sabe Uma vez flamengo Sempre flamengo Flamengo sempre Eu hei de ser O meu melhor prazer Pelo lugar Seja na terra Seja no mar Vencer 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 Uma vez flamengo Flamengo Até morrer Um beijo Muito bom Muito bom Luiz sabe tudo Luiz Pense numa antologia Tipo Luiz Poeta Entre Amigos Seria muito legal Olha lá Eu separei tanta antologia Aqui Eu não vou nem mostrar Porque é muita coisa Aqui Sabe Eu faço parte De mais de 100 antologias Sabe E Ainda chego lá Não Não Mas por quê Você é o cara Ah tá bom Tô caminhando Tô caminhando Devagarinho a gente vai E aí Fala Escrever É compulsão É A gente tava conversando Sobre Você Todo Escritor Todo Poeta Ele não pode perder A ideia Toda obra Que Que nós Leiamos Tem sempre Uma coisinha Que de repente O cara escreve Uma obra enorme Mas ele deixa Uma frase Que o perpetua Entendeu Eu tenho uma outra via Que diz assim No único sorriso Mona Lisa Imortalizou David Verdade Entendeu Então é assim Quando a gente A determinar Você pode escrever Um poema E de repente As palavras Podem não ter muito sentido Mas de repente Um verso Desse poema É aquele que vai ficar Quando alguém diz O poeta é um fingidor Finge tão completamente Chega a fingir Que é a dor A dor Que deve Ela sente Precisa escrever Mais nada Porque Quando o cara Diz assim Simplesmente As rosas Exalam O perfume Que roubam De ti Ora bolas Vai escrever Mais o que Precisa? Não precisa Mais nada Viver 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 É ter cicatrizes Precisa escrever Mais alguma coisa Entendeu Então Eu digo Que o músico Ele é um poeta Que voa Porque ele se torna Uma nota musical De um grande acorde Chamada inspiração Verdade É verdade Com certeza Luiz Deixa eu ver aqui A Terezinha colocou Estaremos aguardando Anciosamente vocês Olha lá Escrever é compulsão Interessante isso A Sandra falou Sem dúvida Entre aspas Que foi a sua frase O poeta tem fome De escrever Bom A Gisela Colocou aqui O poeta tem fome De escrever Sem dúvida Você Com as suas paixões Você também Como artista plástico Que você falou Que você também Faz a parte De artes plásticas Também pinta Fazendo Eu vi A gente está vendo E Oi Esse quadro Que a Denise Vai pegar ali Eu fiz uma coisa Inédita com ele Porque É um quadro Ela Ela possuía Umas Olha que legal É O legal Você vai saber Agora Como é que Eu faço Aqui em casa Um fica xingando O outro Dizendo que todo mundo Guarda o troço velho Ela me xinga E eu a xingo também No bom sentido Claro Nossa pornofonia Não é tão Pesada Assim não Então Ela tinha Umas Esmaltes De unha Eu ia jogar Fora E elas estavam Vencidos Ela não queria mais Olha só Então Eu tentei Esse quadro Com esmalte De unha Depois Uma menina Que é manicure Dela Veio aqui em casa Eu falei Poxa Me dá Uns esmaltes Velhos Que você tiver Que eu te dou Uma tela Eu dei uma tela Para ela Não me deu A pregada De esmalte Agora Uma escola É o Danita O Danita É esse azul O verde Esse verde É o Danita Você vê O esmalte Custa um no real O Danita É sete reais É um no tênis Eu adoro pintar Eu já pintei Sobre CD O artista Ele vive Se reinventando Sim Sem dúvida Eu não gosto É quando o cara Rotula o escritor Sabe O escritor Escreve do jeito Que ele quiser O planeta Que se plane Do jeito Que ele quiser Agora É Eu estou falando Estilo literário Sabe O concretista O sonetista O conservador O raicaísta Cada um escreve Do jeito que queira escrever Entendeu Então E a gente Ninguém tem direito De criticar Agora O que é importante No escritor É ele se aprimorar Sem dúvida Tem muita gente Que vai para a escola De poetas E já acha Que sai sabendo Mais que todo mundo Outra coisa Que eu acho importante É o seguinte Quando eu falei Sobre concorrer Com o pseudônimo Você se testa Tem gente Que não consegue Classificação Que quer morrer Não Tem que melhorar Se o concurso É idôneo Você tem que melhorar Então Há determinados poemas Que as pessoas escrevem Eu valorizo Todo poeta Todo escritor Eu valorizo Sabe Eu já fiz revisões De texto Atualmente Não estou revisando Mais nada Por falta de tempo Sabe Então Com o cara Do meu lado Meu amigo Eu falo Meu irmão Aqui Precisa ser assim Sabe Então É preciso Que as pessoas Que escrevem Que elas tenham Mais humildade Que elas entendam Que de repente A poesia Ela é uma obra de arte Sem dúvida Então Às vezes Você começa a ler Um verso Que o cara escreve Na primeira Na segunda pessoa Depois ele troca Por um pronome De tratamento Ele mistura Tu com você Se o poema É Coloquial Entendeu Na base A base dele É ser coloquial Tudo bem Sabe Se ele entrar Num concurso Ele não vai Ter classificação Se você vai falar De amor Para alguém Você não precisa Vestir um black tie Fora bode É claro que não É claro que não Não é Não é Então É claro Agora Quando você se submete A uma apreciação Você deve se esmerar E deve ter humildade Para entender Que você cometeu Determinados deslizes Ali Sim Então Ninguém quer Você não quer Um super poeta Ninguém Eu só não gosto Quando o cara Rotula o escritor Ele só escreve assim Teve uma época Que me disseram Que eu escrevi Com 12 sílabas poéticas Eu não escrevo tudo Eu escrevo na pisada Do meu pé Se a pisada Do meu pé Tem 12 sílabas O poema Vai ser de 12 sílabas Se tem 3 Vai ser de 3 3 sílabas Não importa Sabe Então Agora Eu não gosto De Tem gente que menospreza As pessoas Eu sempre digo Todo mundo que se compara Quer mostrar que é melhor É Pois é Eu não acho legal Isso se comparar Eu acho que as pessoas Eu sei Quando eu Quando eu Perco um concurso E outra coisa Sem hipocrisia Quando você perde um concurso Você fica a pau da vida Com isso Todo mundo Fica jateado Todo mundo Gostaria de ter uma premiação Mas se o cara Que ganha de você É melhor do que você Aplauda-o É assim que eu faço Eu beijo o pé De quem consegue Uma classificação Melhor que a minha Em concurso idôneo Agora Quando você percebe Que tem alguma falcatrua Aí eu Por exemplo Não entro mais naquele Mas se é um concurso idôneo Com pseudônimo Que as pessoas já estudam Aí você tem mais É que aplaudir mesmo Falar Meu irmão Meus parabéns Você é o cara Eu me lembro Só Para terminar Eu fui Com a Denise A um concurso de poesias E a Denise Está sempre comigo Ela é o meu guru E a pessoa que fala Está uma droga Eu falo Está legal Então eu me lembro Que eu Disse o poema Eu falei Quando eu sentei Foi lá Voltei Me sentei junto com ela Falei assim O que você achou Ela falou assim Você já ganhou Aí logo Logo depois de mim Entrou Um cego O cego tropeçou Logo no primeiro Tropeçou Caiu As pessoas Eu me levantei Para ajudá-lo E ele subiu Pegou o microfone E começou Eu sou o cego Aí eu falei Ferrou Já senti que Você entendeu Eu sou o cego Eu não estou enxergando As cenas Mas elas estão Dentro do meu coração Mais ou menos assim Aí a Denise Olhou para mim E falou assim Perdeu E eu senti que a ver Mas eu fiquei Fiquei pau da vida Sabe por quê? Porque quando acabou A declamação O cego Jogou a bengala fora Jogou os óculos no chão E falou assim Eu sou um ator Não sou cego Coisa nenhuma Olha só O cara é bom demais A poesia dele Era excelente E ele convenceu O público E a minha Eu falei Esse cara é bom demais Fui lá Aperta a mão do cara E a Denise olhou para mim E falou assim Perdeu Eu perdi mesmo E fui lá Aperta a mão do cara O cara que é criativo Tem mais que ser Sabe? Tem que ser reverenciado Tem que ser Não ter seguido Meus parabéns Eu faço questão De fazer isso Agora Quando você percebe Que é uma Uma intencionalidade Sabe? Aí Aí fica complicado Sim As pessoas têm que ser honestas Vai fazer um concurso Não Não Pontue Para o que você Acha que é Que é melhor amigo seu Não existe isso Então não participa Eu sou julgador De vários concursos Então O que desempata Nos concursos Para mim Isso é o que que desempata É a minha sensibilidade Se eu tenho dois poemas Maravilhosos Um tem que ganhar É claro O que dá mais resposta É o que dá mais resposta A sua emoção É o que vai ganhar É o que vai ganhar Então a estética Pode ser perfeita A prova Por exemplo A prova é um instrumento Que você não pode errar Se você errar Você toma Uma cacetada Ganhada Eu já tomei muitas Não se ilude Eu já apanhei Para caramba Na prova também Escrevo há muito tempo Escrevo prova Desde os meus Doze anos lá Sabe? Então É É A estrutura É a mesma Só que tem que Poesia não é retrato Poesia é conteúdo É Então não adianta Você julgar Uma trova Uma poesia Com aquela Obrigatoriedade O cara tem que saber Que ele tem que fazer certo Agora Se você não se prende Ao conteúdo Da trova É o que a gente Chama na trova De achado O achado É quando o cara Se esmera tanto A sensibilidade A sensibilidade dele É tão grande Que ele consegue Trabalhar as palavras De uma maneira Tão artística Sabe? Que não tem como Você contestá-lo Sabe? Então a diferença Para o julgador Repousa Né? O desempate Vai repousar Na sensibilidade Na emoção De quem está lendo Se aquilo Se as duas Merecem o primeiro lugar Mas uma delas Mexeu mais Com o meu coração Essa vai ser a campeã Não, tá certo A honestidade Deve prevalecer Até nisso também Claro É verdade Deixa eu ver aqui O Wallace colocou Luiz é patrimônio cultural De Marechal Hermes E do Brasil É um orgulho É um orgulho Tê-lo com um amigo É um privilégio Termos trabalhado juntos Puxa Só poeta Professor de matemática Poeta Compositor e músico Esse aí A Sandra tinha colocado Sério esmalte? Sim, o quadro é feito Com tinta e esmalte De esmalte mesmo Incrível mesmo Duplamente artista O Frank colocou Aleabdo Parabéns pela condução Da entrevista Explorando a virtude Poética Desse grande amigo Muito obrigado Pela palavra Mas se não fosse Luiz poeta Essa live não seria boa Verônica Rodrigues Pintura com esmalte Nossa, amei E é verdade A Sandra Há que se adequar Às circunstâncias Você está certíssimo Sobre respeitar As regras e regulamentos Em concurso Ela quis dizer A Gisela colocou Poesia é sentimento A Sol Figueiredo Luiz poeta é um mestre A Sol também A Sol A Sol Que você fique logo Curada Desse covid Mentiroso Que ele Que ele Vai embora Logo Também Deixa eu repetir Aqui novamente Quem quiser seguir O Instagram Do Luiz Luiz poeta Arroba Luiz Poeta E lembrar O pessoal aqui Que depois Dessa live Aqui no Facebook Estará disponível Já No nosso canal De Youtube TV Channel Network Logo logo Após o final Dessa live TV Channel Network Já teremos o link Para vocês compartilharem Para espalharem E inscrevam-se No nosso canal Inscrevam-se No nosso canal Da TV Channel Network Está aí Deixa eu ver aqui Mais um comentário Da Sol Ele já parceira Em concurso A Amo Amar Você Né? Comprado A Sol Olha lá Está vendo? Luiz Toda Toda essa vida Dedicada A Arte A Cultura Desde os 12 anos Tendo um destaque Maior Claro Na música Eu perguntei para você Dos poetas Na música Qual que é o seu gosto Pessoal Qual foi a sua inspiração O que você tem Mais inspiração A respeito Na música O Alê Com todo o respeito Aos que escrevem Música Atualmente Eu digo Que eu sou do tempo Em que se fazia música Não quero ofender Ninguém Não quero ofender Ninguém Sabe? Eu sou do tempo Então você vê Eu acho Uma das pessoas Que para mim Seriam excelentes Professores de literatura Como por exemplo Caetano Veloso Sim Caetano Veloso Rima Apanhe Com mãe Era o cara Que colocou Arpia Na porresia E a galera Não sabia O que era Uma arpia Achavam que era Uma arpa No tio da besta O Caetano Seria um excelente Professor de literatura Outra coisa Quando eu olho Para esses caras Eu fiz uma poesia Para o Aldir Blanc Quando ele faleceu Eu fiquei muito chateado Com a morte do Aldir E outra coisa Não há nessa colocação Desses nomes Nenhuma relação política Sim A gente tem que aprender A separar o escritor Sim, sim Sabe? Da ideologia dele Se a ideologia dele não é O problema é dele Sabe? Então eu não tenho nada com isso Por exemplo Eu sempre falo Sobre o Michael Jackson Que era um cara Que as pessoas criticaram Eu não critico nada Para mim foi um gênio Sabe? Foi um cara genial Fantástico Concordo Plenamente Reverência Então as pessoas gostam muito De se meter na vida Do artista Olha a boca Fala Fala aí Fala dos cantores Na minha casa Só entra quem eu quero Sabe? Então Só entra quem eu quero Então eu acho o seguinte Desde que ninguém Me envergonhe Ou me desrespeite O acesso é livre Não precisa me dar Carteirada Para entrar na minha casa A mesma coisa A mesma coisa É o disco É a ideologia Não importa O cara pode ver A ideologia que ele quiser Um cara que desmancha Uma amizade Por causa de uma ideologia Política Por exemplo Para mim Ele não está Respeitando os outros Sabe? Eu respeito todo mundo Cara Eu não discuto Política Não discuto religião São duas coisas Que eu não gosto de discutir Eu acho que a gente tem Que se respeitar Se amar Eu vi nessa Eu vi há pouco tempo Muita gente Terminar amizade Por causa disso É muita idiotice Você terminar amizade Com a pessoa Que você gosta Dela demais Mas você vai Termina Por causa disso Aquilo Por ideologia Política Principalmente Hoje em dia Estão se batendo A toa Na minha opinião A gente tem que Se respeitar A gente tem que Se respeitar E perceber Que quando o assunto Começa A descambar Para a discussão A gente tem que parar Não vale a pena Eu tive um amigo Que deixou de falar comigo Porque eu expus Um pensativo Que expul Porque ele expunha Sempre o deu de um Eu coloquei o meu Então eu não gosto Não gosto de discutir Política E outra coisa Você vota sempre Contra alguém Você não vota A favor de ninguém É Pois é É verdade Se você olhar Para os seus Santinhos Que você tem Na sua casa É verdade Tem Santinho Que está aí Pútrido Aí você olha Cara Como é que eu fui Em BC Eu vou estar nesse cidadão Existe isso Sabe E a gente Eu por exemplo Estou com 70 anos Eu fico o pau da vida Com essas autoajustes Políticas Isso me mata Vai autoajudar Aliás Autoajude-se É claro É uma redundância isso Sem dúvida Não quero Eu não quero Eu acho o seguinte Viver é ter cicatrizes Eu já digo o seguinte Viver é curar-se A gente tem que se curar Todos os dias De todos os males Sejam eles quais forem Então a gente tem que ser irmão Um respeitar o outro Sabe É isso Sem dúvida Sem dúvida Você falou aí Você usou o exemplo Do Caetano Tudo Eu fiz a divulgação Da live E eu peguei essa foto Né Essa foto é magnífica Quando eu fiz a divulgação Eu posso dizer Para você Você não vai se ofender De jeito nenhum Raul Seixas Eu vou te dizer uma coisa Juarez Machado Olha Eu sempre fui chamado De Juarez Machado Uma senhora uma vez Discutiu comigo Porque o Juarez Machado É um excelente É um pintor Que está em Paris Ele não voltou mais Para o Brasil Então A senhora discutiu comigo Falou Estive com você em Paris Eu falei Não Eu não estive Esteve sim E a mulher Discutiu comigo Achou que eu era O Juarez Machado Se eu Colocar meu Cavanhaquezinho E tirar o chapéu Seria o Juarez Machado Agora Quanto ao Raul Você Você não vai acreditar Eu estava com 13 anos Numa escola Eu fazia música Já naquela época E os amigos meus De escola Começaram a pedir Para eu cantar Uma música Que eu havia feito Eu não vou cantar aqui Tá Não Sem suave Não Você vai saber por quê Os meus amigos Gravaram a música Que eu fiz Levaram Para A RCA Vitor Se eu não me engano Ou a gravadora Do Roberto Carlos E venderam Venderam Para o Gerri Adriano Olha só Aí eu fui Ver o show do Gerri E eu falei Não O Gerri não é culpado De ter que comprar Eles compravam Os meus colegas Os meus colegas Me traíram E essa música Foi o maior sucesso De Zé Adriano Acredite se quiser Olha só Mas o que me deixou Muito triste Mais triste ainda Foi que quando Meu filho foi Ao Google Para saber Quem era o autor Da música Comprada O autor Chama-se Raul Seixas Eu não tenho nada Contra o Seixas Pelo contrário Acho um excelente O Paulo Coelho As pessoas Falando sobre literatura As pessoas dizem o seguinte Até hoje eu fico triste Com isso Mas eu mesmo não tenho culpa Naquela época Comprava-se música E botava-se letra E tudo bem A letra que botava Que foi posta É pior do que a minha A minha letra de três anos Era horrível Horrível E a que puseram Era pior do que a minha Mas não vou ficar Discutindo isso aqui não Mas o Paulo Coelho As pessoas dizem Muita gente contesta O Paulo Coelho Na ABL Academia Brasileira de Letras A ABL Hoje em dia Está muito política Muito política Queiramos ou não Está muito política Então tem gente Tem gente que Morre Se não entrar na ABL Sabe É uma vaidade Uma arrogância Em que às vezes as pessoas Não, não, não Você percebe Com todo respeito Mas elas têm Aquilo ali O tempo inteiro Passam por cima das pessoas Fazem uma série de coisas E a gente percebe isso A gente fica triste Por causa disso Mas o Paulo Coelho As pessoas dizem Que ele é mal escrito É mal isso É mal aquilo Ora bolas O cara está no Alasca No iglu daquele ali E tem mais de mil pessoas Fazendo fila Para pegar o autógrafo do cara Ora bolas Olha só Um cara que tem mil pessoas Querendo pegar o autógrafo dele Que não é tão ruim Então eu não concordo com isso Esse Esse Blacktinismo aí Esse Esse Electoidice aí É, pois é Para mim Isso não leva nada Eu acho que o cara Ele pode não ser Um excelente escritor Mas ele sabe Apostar no conteúdo O livro dele é um best-seller Por que ele é um best-seller? Ora bolas O cara escreve mal Ora Escreve mal Está multimilionário Você entendeu? Por que? Porque tem alguém que não lê E outra coisa Lê em outras línguas Ninguém lê em português Para saber se o cara Pode ocupar um cargo Na Belém Eu nem questiono isso Eu estou só colocando O porquê de um cara Ser rejeitado Pela maioria dos intelectualóides brasileiros E o cara formou Uma filha enorme De pessoas que não falam A língua dele Num livro escrito Por exemplo Em javanês Olha só O cara escreve Em vários idiomas Está podre de rico Mora numa caverna Não só Eu só estou discutindo Sabe Quem passa por um Grumão Passa por um João Carvalho Melo Vinícius de Moraes Sabe Fernando Pessoa Florbella Espanca Sabe Quem passa Ferreira Goulart Tiago de Melo Não foi Ah então Porque a gente vai falar Para caramba aqui Mas tem muita gente boa Você perguntou Em quem que eu me inspirei Em todos eles Aham Café com pão Café com pão Café com pão Que foi isso Maquinista Então Sabe Você pega um cara Desde porra Os romancistas Você pega a Raquel Que era uma mulher Que não podia entrar Na cadena ABL Aham Raquel de Queiroz Não podia entrar na ABL Porque era mulher Você vai ter um Um banho nele lá O cara vai ler o romance dela E vai Caramba Qual foi o autor disso aí O autor disso aí Foi uma mulher Entendeu É isso que eu quero Que eu quero dizer Então Eu falo sempre Sobre o Hermeto Pascoal Que eu conheço pessoalmente Eu dei aula Para o filho dele Aula de literatura Olha só O Hermeto Pascoal é um cara Que se você olhar para ele Pô Ora bolas As pessoas tem tanto preconceito O Hermeto tinha tudo Para não dar certo É um cara Excelente É um talento Para mim O maior músico do mundo Olha só Olha só Se quiser Para mim Na minha opinião O que eu conheço pessoalmente Um cara que escreve uma pauta Num quadro de giz Sabe Todos os músicos olhando Ele fala assim Vamos tocar isso aqui hoje Eu presenciei isso E ele escreveu no quadro de giz E todo mundo lá olhando assim Olha só Pô Aí eu participei disso Pô Brincadeira né Não é É É Acompanhando tudo isso Você falou o negócio de De política Tudo né Nem política Nem religião Nem time Nem time de futebol Cada um tem Não Time de futebol Futebol é o melhor Porque a gente toma uma cerveja juntos Fica tudo bem Mas o resto Não dá para fazer isso É verdade É Parece João Luiz Machado mesmo Olha lá Eu também não gosto de discutir Fica de perfil Fica de perfil É De perfil Parabéns por abordar esse assunto É A Sueli Saber viver é uma arte Uma arte Pena que nem todos são artistas Né É É É verdade É A Sandra de novo Tô falando O Luiz nasceu há 10 mil anos atrás E também parece muito com o Juarez Machado Intelectualóides Falo muito isso A Sandra Hasma falou Né E a Sol falou O Luiz não vai cantar? Canta mais uma aí Luiz Qual é? Eu sei Descansa para o Roberto A Denise está puxando o saco do Roberto Ferrari aqui? Então vamos lá E eu também Essa música é para o Roberto Né Eu sei E você sabe Já que a vida Quis assim Que nada Nesse mundo Levará você de mim Eu sei E você sabe Que a distância Não existe E todo grande amor Só é bem grande Se for triste Por isso Meu amor Não tenha medo De sofrer Pois todos os caminhos Me encaminham Pra você Assim como o oceano Só é belo Como o mar Assim como a canção Não tem razão De cantar Assim como o Som do sol Só acontece Se chover Assim como o poeta Só é grande Se sofrer Por isso Meu amor Não tenha medo De sofrer Não há você Sem mim Eu não existo Sem você Perdoa os erros Perdoa os erros aí É muita emoção Com tantas emoções Só foi de coração A Sol colocou aqui Roberto Ferrari Grande amigo Maria Luísa Bonini Colocou Sou do tempo Em que se fazia música E que música Sem ofender ninguém Porque você Há músicas Você vê Há determinados autores Que são autores De uma música só É Por exemplo Mas que não precisa Fazer mais nada Quer ver? Rapidinho Chico Feitosa Conhece? O nome assim Não me é estranho Não lembro Ele tem uma É porque Ele fez uma música Que foi o Zuzer Que diz assim Chama-se Fim de Noite É fim de noite Nossa estrela Foi embora Seu olhar Me diz agora Que vai embora Também No fim de noite Nossas mãos se separaram Nossos rumos se trocaram Nunca mais eu vi você Em cada dia Toda noite Eu sofri Numa estrela Eu te perdi Eu te perdi Aí Esse cara O apelido dele passou a ser Chico Fim de Noite Ele não precisa fazer mais nada Não precisa fazer mais nada É verdade Não precisa fazer mais nada É isso Agora Deixa eu ver aqui A Maria Danuzzi Ganhamos muito com esse carinha Do casal cantando A Sandra Amo essa música Maria Danuzzi Matemática Ah Maria Danuzzi Um abraço Professora de matemática Sandra Maria Danuzzi Um abraço É Maria Danuzzi O pessoal da matemática Tá todo aí Aqui tá o Sérgio Edgar Alais Mota Ele disse Luiz Conta o escanteio Que eu bati no campo Do União E você fez o gol E ganhamos de 1 a 0 Isso aí é o Sérgio Aranha É um tremendo músico Cai pra uma banda Chamada T Rapidinho Quando eu conheci a Denise Eu estava na faculdade Largamos o twist Esse futebol Que ele tá falando Mas foi meu irmão Que fez o gol O tema que fui eu Meu irmão fez o gol De cabeça Paulo Roberto Então o negócio é o seguinte Quando eu comecei a namorar a Denise No Baile dos Calouros A Denise estava entrando Na faculdade E eu estava saindo Aí eu cheguei Pro cruner Da banda A banda chamava Sérgio Norbert E o Sérgio Era o cruner da banda Chamei o Sérgio No canto Falei assim Sérgio Tá vendo aquela gatinha Que tá ali Canta aquela música Olha Era a época De se oferecer música E eu ofereci pra ela Aí o Sérgio Aranha Esse que tá falando aí Ele pegou o microfone Sem fio Foi lá na mesa E falou Esta música Que eu vou cantar É em homenagem Ao Luiz Poeta Que é meu amigo E em homenagem Não Ao Luiz Poeta Que é meu amigo Está oferecendo Pra namorada dele Nós não estávamos Namorando ainda Ainda não Tá vendo Esse Sérgio É responsável Por esse cruzamento Ele fez Era um ponto esquerdo Maravilhoso Jogava bola pra caramba E nós vemos o twist O twist O pessoal do Barejal Era o melhor time daqui Nós ganhamos de 1 a 0 Ganhamos uma caixa de cerveja Vamos de um bola É a culpa do twist Tá vendo Ai meu Deus do céu Deixa eu ver aqui O que mais Abaço fraternos pra Denise Saudades de vocês A Sol falou Com saudades Aliás Muita gente com saudade De um de cada um Mas a gente mata sim A gente vai falando Vai mostrando Vai conhecendo Com mais detalhes A vida A obra De grandes pessoas Como o Luiz Poeta E Denise Né? E Denise Olha Pra aguentar Essa figura 42 anos Né Denise Como que é? Muita porrada Terapia amorosa É isso aí Luiz Só pra você ter uma ideia Já estamos chegando A uma hora e cinquenta De live Uma hora e cinquenta De live Com certeza Extraordinária A gente já chegando Nosso finalzinho aí Quase nove e meia da noite Quero que você Que escolha Um texto De sua autoria Novamente aí Fale pra Pra todos nós aí Um texto De sua preferência De sua autoria Pra escutarmos Mais uma poesia De Luiz Poeta Vamos lá É difícil até de escolher Isso aqui É só poesia premiada Isso aqui Só premiada É difícil Olha só Com tudo respeito Né? Eu vou ler uma poesia Que tem a ver com a gente Com todos nós Que diz assim A essência da amizade Amigos não se perdem Só se ausentam E testam Sem nenhuma precaução As nossas solidões Que se alimentam Do que a lembrança Traz Por distração Não partem Os amigos de verdade Nosso abandono sim Quer companhia E quando a solidão Sente saudade Invade o coração Por rebeldia Amigos de verdade Compreendem Ausências E a distância eventual Desperta emoções Que surpreendem A essência do amor Mais fraternal O amigo verdadeiro Não nos cobra Presenças Nem nos torna exclusivos Pois quando Deus Constrói a sua obra Modela o seu amor Nos seres vivos E o modo mais sensato De lembrá-los É tê-los no peito No pensamento É muito mais que vê-los É amá-los Na dimensão maior De um sentimento Saudades Nunca são meras lembranças Sentí-las de verdade É resgatar O dom de amar Tão próprio das crianças Que brincam de viver E de sonhar E quando a mais sublime Emoção Faz da saudade O verdadeiro abrigo Quem nos visita Torna-se o irmão Que um dia Transformou-se Em nosso amigo Você é meu amigo Ábido Ale, Ábido Obrigado Obrigado Muito legal Muito bom Luiz Deixa eu colocar Uns últimos comentários Aqui Quando vier a São Paulo Me avise Luiz O Marco Antônio O Varenga Falando Amigo Gente boa Amigo O tempo voa Quando o papo é bom É a companhia agradável A Sandra colocou E é mesmo Vocês comentando Sobre a dificuldade Para entrar na aventura Isso eu sei Quando entrei Fui avaliada Por cinco dias Lá fui postando Dois poemas Por dia Para avaliação A presidência De lá São bastante exigentes É A Maria Luíza Colocou Essa live Termina com aquele gostinho De quero mais Olá A Sil Moreno Que lindo E aqui A Maria Danusa Colocou Despedindo Uma live inesquecível Parabéns Obrigado Sandra Rasman Ale Grata de coração Pelos momentos adoráveis Que você nos proporcionou Em sua companhia E na companhia Desses nossos lindos Né? Boa noite Boa noite a todos Grande abraço Do Marco Antônio Alvarenga Luiz Eu Sem dúvida Nenhuma Eu Vamos aqui repetir Instagram Luiz Poeta Sigam O trabalho Deste gênio Da poesia Da arte Para mim É um dos gênios Eu tenho a honra De conhecer A honra De estar Sendo amigo Dessa pessoa E sem dúvida Com muito respeito Ao trabalho Que ele faz Fez E fará Ainda pela frente Inscreva-se No canal do YouTube TV Channel Network Daqui a pouquinho Essa live lá Disponível Para todos vocês Deixa eu ver aqui Mais um A Sil Parabéns Aliabra Parabéns Luiz Poeta Um presente Essa live Obrigada O Marco Antônio Colocou de novo O grande confrade Luiz Muito obrigado Denise Muito obrigado Pelo carinho Pela Oportunidade De estar com vocês Aí E Luiz Parabéns Mais uma vez Para o seu O que eu vou falar mais Por essa grandeza Que você é Como pessoa Como artista Como poeta Como músico Como intelectual Você não é O intelectual Almofadinha Vamos usar esse termo Aí Almofadinha Você é um intelectual Simples Humilde Objetivo Talentoso Demais E isso nos traz Com certeza Muita alegria De fazer parte Na Clasp Contar com a sua companhia E Também aí A gente espera De muitos lugares Que nos encontremos Se Deus quiser Voltemos A esses encontros Pessoais E Possivelmente Estaremos juntos Luiz Muito obrigado Sem dúvida Agruma Um grande abraço Eu queria Que você falasse Alguma coisa Para se despedir Do nosso público E a todas as pessoas Que te admiram Fala aí Olha Essa Essa live Ela não teria Esse poder De resgatar Trazer as pessoas Para dentro De nós Se ela não tivesse Um entrevistador Com a sua sensibilidade A sua competência Sabe O trabalho O trabalho Que você faz Culturalmente É fantástico Sabe Eu acho Que você O comentário Que você teceu Sobre mim Eu volto Para você Meu irmão Você é um cara Que sabe conduzir Um processo Cultural Um projeto Cultural Como esse Que você faz E nas outras Lives Que eu tenho Acompanhado Suas Eu vejo O grande Homem Que você é O grande Artista Que você é O grande Jornalista Que você é O grande Entrevistador Que você é E a pessoa Honesta Que você é A pessoa Amiga Que você é A pessoa Fraterna Que você é Então eu só tenho Que desejar Que Deus te abençoe Que te ilumine Que te inspire E que o teu trabalho Seja mais profícuo Ainda Que a cada dia Você seja Abençoado E que todos Os seus sonhos Sejam realizados Que todas as pessoas Que forem aí Participar do seu trabalho Que elas Enobreçam O que você Já torna nobre Com o que você Faz por todos Os escritores Artistas Jornalistas Professores Médicos Que você tem Entrevistado Deus te abençoe Muito obrigado Irmão Gratidão Você quer que eu chore Agora ou depois? Vamos chorar Olha Sem dúvida nenhuma Eu faço isso Com muito Com muito prazer Com muito orgulho E A gente Realmente Quer Que as pessoas Que nos acompanham Os amigos Que gostam da gente Que entendem Do nosso trabalho Que sabem Do sacrifício Que é Fazer isso aqui Não é fácil Não é fácil Principalmente Uma coisa Que é feita Com todo amor Sem dúvida nenhuma Mas com muito sacrifício Não é fácil Realizar isso Eu Apoiar Divulgar E Compartilhar O trabalho De pessoas Como você Se torna Um pouquinho Mais fácil Porque vocês Tem conteúdo Suficiente Que alegram Sem dúvida Nenhuma Todas as pessoas Trazem A importância Do nosso trabalho Faz O nosso trabalho Mais Sem dúvida Evoluir Eu que agradeço Sem dúvida Alguma Sua presença A presença Da Denise Também O carinho Do casal E Todo esse talento Conjunto Da família Dos participantes Das pessoas Que estão aqui Comentando Sempre Nas nossas lives Hoje Em especial Muita gente Com comentários Com certeza Teremos Um grande Público Que viu Essa live Não é pouca Gente não Que muitos Não comentam Muita gente Participa Assiste Mas a gente Está aqui Muito contente Em poder Mostrar O valor Que você Luiz Poeta Tem E muitas Muitas pessoas Que Seguem O mesmo Caminho Trilhando Com Coragem Com Com Força Independente De dificuldades Que possam Surgir Você está De parabéns E eu que Agradeço Muito obrigado Mais uma vez Tá bom? Deus te abençoe Você é meu Eu chamo Os meus amigos De amigos Irmãos Meu amigo Eu posso até Ser um pouco Redundante Alguns podem Até achar isso Mas quando eu Chamo alguém De meu amigo Irmão Eu estou unindo Duas Qualidades E uma delas É profundamente Anímica Deus te abençoe Amém Que Deus abençoe A todos nós Que passemos Dessa Desse momento Que o mundo Passa De uma forma Diferente Que nos renovamos Sem dúvida alguma No dia a dia Que vem por aí Né? E que Deus abençoe Todas as pessoas Que Que participaram Dessa Uma hora e meia E nos abençoando Também Duas horas Duas horas De live Abençoando A gente também Todos nos abençoaram E recebam de volta O carinho Nosso carinho E nossa benção Multiplicada Para todos Que estiveram Com a gente E você Sua família Nossa gratidão Obrigado Fica com Deus Aí Quero agradecer Então Sejam sempre Bem-vindos Aqui na nossa Zé Linha Aqui Tá bom? Tá bom Beijo Um abraço Para vocês Tchau Tchau Tá aí Encerrando Mais uma live Com certeza Uma live Especialíssima Com Luiz Poeta A gente Fica muito feliz A gente fica muito feliz Pelo reconhecimento Pelo Nossa O que que é? A lei e Luiz Poeta Dois monstros sagrados Da cultura A gente lê isso daqui A gente se emociona Obrigado Og Obrigado mesmo Nossa Arrepiou aqui Viu? Arrepiou aqui Arrepiou Obrigado 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 A todos vocês Que Que estavam Aqui acompanhando Que estão Acompanhando E que vão Acompanhar O nosso trabalho Aqui Inscrevam-se No nosso canal Da TV Channel Network Da TV Channel Network Tá bom? Acompanhe Compartilhe A nossa live Compartilhe Todos os nossos Materiais De arte De cultura De mundo pet De entretenimento De esporte Pra você Que a gente busca Com certeza Fazer o melhor Pra você Que nos acompanha Tá bom? Com todo o amor Com todo o carinho Que vocês merecem Muito obrigado A todos vocês E fique com Deus Grande beijo Obrigado A todos vocês Tchau, tchau Pessoal